Aprendam hoje todo o passo a passo de como converter vídeo para MP3 pelo celular. Eu sou o Tecmob e hoje neste vídeo vamos ensinar para você todo o passo a passo atualizado de como você pode converter vídeo para MP3. Bom, para você converter o vídeo é muito simples, vocês vão acessar qualquer navegador de sua preferência, no meu caso estou utilizando o Google Chrome. E aqui no navegador toque na barra de pesquisa e pesquisa aqui por Cloud Convert. Pesquisando por Cloud Convert, clique no primeiro resultado e vocês clicando aqui no primeiro resultado, vocês vão estar aguardando o site carregar para vocês. E aqui em Convert, vocês vão clicar nessa flechinha para baixo e vai estar digitando MP4 e vai tocar em OK e selecionar o formato MP4. Feito isso aqui em To, clique na flechinha para baixo e aqui digite em MP3, ou seja, clique aqui em I. Feito isso aqui, pessoal, vocês vão estar falando para o site que quer converter MP4 para MP3. O MP4 é o vídeo e é para o MP3, tá? Feito isso, clique em Select File. Clicando aqui em Select File, vocês vão clicar em True, é, From My Computer. E aqui, pessoal, vocês vão clicar em Seletor de Mídia, tá? Aqui abaixo. Clicando aqui em Seletor de Mídia, vocês clicam aqui em Galeria ou escolham aqui já o vídeo que você deseja. Feito isso aqui, o vídeo que você vai converter está sendo carregado e vocês vão clicar em Converter. Clicando aqui em Converter, aguarde a conversão deste vídeo ser concluída. E aqui vocês já vão clicar em OK, tá? Aliás, em Download. Clicando aqui em Download, você já vai estar baixando este vídeo em formato de áudio. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais. Tchau.